A transferência de Dom Vladimir Lopes Dias para a diocese de Lorena, em São Paulo, foi divulgada nesta quarta-feira pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Em entrevista à Rede Canção Nova de Comunicação, nesta manhã de quarta-feira, Dom Vladimir falou da alegria em participar desta nova missão em sua vida. Recebi com muita serenidade, com muita paz, também com muita alegria e com muita tristeza. Alegria por estar retornando ao estado de São Paulo, estado de minha origem. Eu fui ordenado bispo na diocese de Jundiaí, no dia 22 de março de 2012, por Dom Vicente Costa. E agora retorno para o estado, para o Regional Sul 1, e também porque conheço um pouquinho da pujança, da evangelização da diocese de Lorena. Recebi com tristeza e com alegria. Com tristeza, porque ao longo desses seis anos que estive aqui à frente da diocese de Colatina, graças a Deus pude estabelecer uma comunhão fraterna com o clero, também com os fiéis aqui desta diocese. A diocese de Lorena, em São Paulo, para onde Dom Vladimir irá, estava sem bispo desde 2019. Esse momento de vacância, como é chamado esse período sem bispo na diocese, já aconteceu na diocese de Colatina no passado. Desde Dom Geraldo, o primeiro bispo, depois então Dom Geraldo foi nomeado arcebispo da Vitória Conquista, e depois veio Dom Décio, e agora em seguida então Dom Vladimir, o terceiro bispo, e agora a gente vai aguardar a chegada do novo bispo, que nós não sabemos. Apesar da mudança e da surpresa de muita gente com essa transferência, segundo explicou o padre Maurício, nada muda na rotina da diocese e um administrador provisório deve ser nomeado. Normal, porque o administrador diocesano, ele passa a ter as funções da administração com toda a autoridade, as crismas, celebração, e caso quando tem necessidade também tem o arcebispo, tem o chamado arcebispo de Vitória. A vida segue, é claro que até a chegada, aí sim, quando chega o bispo, o bispo diocese tem que ter bispo, e aí de fato se completa nesse sentido. Mas tudo vai continuar, as pastorais, todo o movimento, a igreja continua porque a igreja está bem mais acima da qual Cristo, a sua igreja e nós somos apenas servos e serva de Deus. A diocese de Nicolatina possui mais de 30 paróquias e mais de 700 comunidades. A falta de um bispo, no entanto, segundo o padre Maurício, deve ser encarada como um momento de transição, de espera e de muita oração. O bispo é o pai, né? Então há um momento assim de um certo vazio e ao mesmo tempo também de oração. Ou seja, nós rezamos para que o novo pai, o novo bispo, possa de fato logo ser nomeado. Nós já passamos de 30 anos de diocese, né? E a diocese de Colatina, ela é nova, mas graças a Deus tem um belo trabalho, uma bela equipe e um grupo de leigos muito bom, graças a Deus, as nossas comunidades, as equipes, os movimentos, tudo isso nós seguiremos firme nesse ano 21, com apoio de São José, né? Porque esse ano é o ano de São José.